Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma receita? Então, vamos lá. Bom, gente, aqui eu tenho dois pães, ó. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um buraco aqui dentro, ó. Enfiei os dedos assim e fui abrindo, ó. Agora, se ele for duro, aí vocês podem cortar aqui em cima, tá? Pra poder tá recheando, ó. Fiz o buraco, tá vendo? Só enfiei os dedos assim, ó, e fui abrindo. Esse aqui também, ó. Agora, gente, aqui eu tenho carne moída, eu fiz a carne moída com meus temperos, vocês fazem do jeito de vocês, tá? Ó, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui carne moída aqui dentro. Pega uma colher, que fica mais fácil pra colocar, ó. Aí, eu vou colocar aqui dentro um pedaço de queijo. Vocês podem estar usando mussarela, esse aqui é o prato, tá? Ó. Eu vou começar a encher aqui de novo. Até aí na boca. Cheinho, acho que tá pesado. Agora, eu vou fazer com o outro aqui. Vou colocar mais um pouco de carne moída. Primeiro. Vou colocar um pedaço de queijo. Pode, se vocês quiserem colocar mais, pode colocar mais queijo, não tem problema. Eu enfiei lá dentro. Agora, eu vou entupir aqui com carne moída. E aí, gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas? Tudo tranquilo? Ó. Pronto. Aí, eu vou colocar aqui dentro de uma forminha aqui. Eu coloquei numa forminha de pizza. E vou levar pro forno, tá, gente? Por uns 15, 20 minutinhos. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Deixei por 15 minutinhos. Ó. Aí, ele vai ficar duro, viu, gente? Ele não vai ficar molinho, não. Aí, você vai cortar. Tá quente. Pega aqui. Ó. Ui, tá derramando. Corta no pratinho. Ó. Tá aí, gente. Nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenha gostado. Deixe seu like. Se inscreve. Um beijo. Um abraço. Fica todo mundo com Deus. Deus abençoe vocês. Obrigada aí por tudo. Ó. E vamos comer essa maravilha, né? Beijo, gente. Ai, tá quente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.